A sua manhã na TV está no ar. Começo apresentando os convidados da noite. Começo com... vamos também falar com a Moreira, ela é secretária administrativa e veio junto com o Momo, Reinaldo Momo, hipnólogo e também psicólogo, que vamos falar de um assunto bastante grave, mas é uma realidade. O Rio Grande do Sul tem altíssimo índice de jovens que cometem loucuras extremas. Entram em depressão e vão até óbito muitas vezes. Verdade. E esse assunto, antigamente a mídia não falava nada disso, não se fala como acontecem as coisas, mas como evitar. Porque hoje as pessoas vivem de uma maneira que qualquer coisa é problema, tem que ir para psicólogo, psiquiatra, quando na verdade o maior problema é não ter problemas. Mas, pô, eu já vi pessoas que estavam em desespero máximo e que em uma semana teriam tudo solucionado. Verdade. Problema todos têm. Problema tem quem não tem problema, porque não existe. Falaremos durante o programa. Mas eu quero saber agora, você. Olá, velho. Um assunto leve que vemos agora, vamos para um assunto que, infelizmente, é a dura realidade. E nós temos que falar também a realidade. O índice de jovens, no Rio Grande do Sul principalmente, que cometem loucuras, vão ao extremo da depressão, que muitas vezes vai ao óbito, é muito grande o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E o Mom, ele é psicólogo, hipnólogo, e também está se especializando nesta área. E é uma área que me choca muito, porque eu já tive amigos meus, um amigo, que perdeu um filho de 16 anos numa bobagem destas. Então, eu estou meio culpado por não ter feito algo, então, para mim, é um prazer, você que está me assistindo, tem filho com problema, não tem quem não tenha filho com problema, quem disser que não tem é mentira. Hoje em dia, todos, hoje em dia, tem filhos com problemas, acontecem, não tem o menor problema, mas tem. Muitas vezes não é problema de droga, é de depressão e baixa autoestima, é isso? Então, em São Paulo, a escola Bandeirantes teve dois casos de suicídio recentemente entre os alunos. Não foi dentro da escola, foi na sociedade. Entretanto, essa escola tomou a providência de contratar psicólogos para tratar dos seus alunos. E, na realidade, quando o aluno começa a apresentar esses sintomas críticos de depressão, de pânico, de fobia generalizadas, o que acontece é que, na nossa sociedade atual, muitas vezes o indivíduo, o menino, já é colocado em segundo plano pelos pais, porque a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, a avó, muitas vezes, mima a criança, e a criança acaba sendo quase que escrava de um computador. E, através dessa interação com o computador, a criança vai criando uma certa mania e uma certa dificuldade social de interação com o todo. Ao chegar na escola, muitas vezes sofre de bullying, vítima de mal-strato em casa, quem sabe, e essa criança, na fase da adolescência ou na fase adulta, apresenta manias e comportamentos antissociais. Muitas vezes os pais têm que prestar atenção no comportamento do filho, se ele está arredio, se ele está irritadíssimo, e procurar acompanhar o desenvolvimento do filho para que ele não chegue nesse estado. Então, diariamente, ou todas as semanas pelo menos, eu falo de ideação suicida. Os meus clientes confessam, olha, doutor, eu já pensei em tirar a vida. E, casualmente, eu vou conversar com essa moça que me procurou e que, gentilmente, fez questão de vir aqui. Hoje? Hoje, nessa tarde. E eu juntei os fatos, porque ela faz questão de dar um alerta para a sociedade que o jovem não faça mais isso. Hoje? Exatamente. Pergunte para ela, por gentileza. Que idade você tem? Dezoito. Dezoito anos. E conheceu ele hoje? Sim. Como é que chegou nele? Através de uma amiga minha. Eles vão para onde? Eles vão para a internet, aí aparece o Baleia Azul, o jovem começa a se cortar, começa a receber programas. Você viu o Baleia Azul? Sim. Ainda existe o Baleia Azul? Não. De alguma forma, subjetivamente, tem outros programas em cima dessa ideia. Baleia Azul é aquele programa que é um jogo que leva a pessoa, o jovem, a se mutilar e até chegar ao suicídio. Que loucura isso. Mas acho que acabou, né? Mas tem outros parecidos com o Baleia Azul? Que eu saiba não. Não. Mas qual que você seguia, então? Nenhum. E procurou ele porque você estava pensando em loucuras. Exato. Tá. E em uma sessão com ele você já desistiu? Sim. 20 minutos. 20 minutos. Sim. Porque a vida é boa, vale a pena. Na verdade, para parar para pensar, eu pensei, sim. Mesmo que as dificuldades apareçam, a gente tem que parar e olhar para o lado positivo, não o negativo. Sempre olhe o lado positivo. Sempre tem o lado positivo. E o maior problema é não ter problemas. Quem não tem problema não existe. Pô, não tem problema, então não existe, porque todos nós temos problemas. E enfrentar. Agora, só eu estar vivo, eu acho, se eu sou maluco, mas eu fico olhando, pô, olha o que é o ser humano, os órgãos, tudo perfeito, árvores, o sol, 24, 24 horas, é tudo perfeito no mundo. Se parar para olhar e que está tudo tão ruim, eu já passei por momentos de grande dificuldade, depressão também. Depressão, nunca tive, eu nunca fui no psiquiatra, no psicólogo, nada. Mas eu já tive momentos, profissionalmente, de desistir, não quero mais. Sabe, a gente irrita. Problemas todos tem. Mas tem que enfrentar. Porque hoje em dia, qualquer coisinha, der problema, vai para o psicólogo. Estou indo contra ti aqui, mas essa é a verdade. Vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, qualquer coisa, pô, não pode isso. Vigo, me perdoe, se ela não tivesse vindo no psicólogo, sou eu, ela não estava curada aqui agora, e coisa rápida. A mensagem que ela queria trazer é justamente essa. Vá ao psicólogo, vá ao terapeuta e cuja a sua alma. Tu não te sente curada já? Com meia sessão de meia hora? Ela me conheceu agora às seis horas da tarde. Eu vim aqui às nove. Então, eu disse, olha, segura um pouquinho aí, que vamos lá. Porque ela desejou, ela manifestou esse desejo de dar o depoimento dela como ela está bem. Tá, mas ela tem problemas tão graves assim? Pergunte, tu tinha coragem de dizer para ele alguma coisa pessoal tua? Terias coragem? Não, acho que, não, deixa, não. Não, não, não mostrar algo. Muitas pessoas que estão assistindo não querem te constranger em momento algum. Eu só quero que as pessoas entendam que não dá para qualquer coisa entrar em desespero. Que no meu tempo, no meu tempo, quando eu era guri, não tinha esse tipo de coisa. Hoje todo mundo faz tratamento de terapia, daqui, dali. Não, eu acho que tem que encarar a vida como ela é. E a vida é feita de problemas também. Até porque se não tiver problemas, eu não vou ter momentos bons. Uma época da Suíça, o índice de suicídio era altíssimo. Por quê? As pessoas não tinham problemas. Todo mundo tinha dinheiro, todo mundo estava feliz. Era o... No Brasil é 10 suicídios para cada 100 mil pessoas. São Paulo tem 20 milhões, né? Dá 2 mil mortes por ano. Qual é a média mundial? Eu não sei no mundo inteiro, mas no Brasil está sim, né? Em função dessa crise que nós estamos vivendo aí. É, mas não dá, não dá. Não, mas só hipnose. Porque o público pode achar que isso aqui não é verdade. Eu quero mostrar que ela está... Que ela é facilmente hipnotizada. Pelo hipnose, tá bom. Sim, sem dúvida. E você hipnotizou ela? Sim. Com hipnose... Pode falar da tua experiência. Deixa eu explicar o seguinte. Antigamente diziam que hipnose era vigarice. Trampa. E comigo não tem trampa nem vigarice. Eu tiro para fora se tem roupa. E hoje a hipnose é reconhecida pela medicina. Sem dúvida. É reconhecida e você também é psicólogo. Sem dúvida. E se a hipnose não funciona, comigo, sabe como é que eu sou, né? Eu já tirei... Na verdade eu trabalho com hipnose clínica. Eu sei. Que o objetivo é ajudar a curar a pessoa. É que comigo não tem enrolação. Querem fazer? É. Força a mão para lá. Olha o que esse programa... Eu não sei como começa e muito menos como termina. Isso. Responde o fundo e relaxa e dói. Duro. Profundamente. Mais profundo. Ela já está entrando. Veja. Totalmente solto. É bom. Se tu tá fora, eu enxergo. Mas eu tenho que trabalhar. Sim, sim. Mas se não, eu enxergo. Ele tem casa. Eu tenho que trabalhar. Ok. Novamente. Um, dois, três. Abre os olhos. Como tu te sente? Bem? Durma de novo. Durma profundamente. Agora você vai acordar. Eu vou pedir que tu conte de um a vinte. E sempre que constar o número três, você esquece o número três. Dá para falar um pouquinho? Sim. Mas quando ela está hipnotizada e que você passa a mensagem para ela? Sim. Enquanto ela está sob o comando da memória. Aí você põe ideias. Em clínica, eu estou condicionando o meu cliente em cima daquilo que ele quer mudar. Tipo assim, insegurança, timidez, bloqueios emocionais, traumas, tudo isso, né? Então a gente simplesmente limpa da mente da pessoa aquilo que eventualmente prejudica a pessoa. Então eu só vou fazer aqui um teste aqui porque ela vai esquecer todos os números três. Então desperte um, dois, três. Conte de um a vinte para nós. Ah, é. Essa eu quero ver. Contar de um a vinte. É. Conta aí. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não, eu não entendi. De um a vinte. Ela está em nove. Dez. Onde? Esquece o qual? Três? Doze. Já esqueceu o três. Já. Sempre que tiver treze, ela... Tá, mas não precisa ter vinte. Você fala parar aí. Parar? Então tá bem. Durma. Durma profundamente. Pronto. Não, o treze não é pior. Acho que o outro não é trânsito de novo. Não, ela ia esquecer o treze. Treze. Ah, o treze? Ah, tá. Sim, mas você cortou, cortou. Agora tá. Não, eu achei que era... Isso é uma demonstração que ela tem em trânsito. Eu acho que dá para o telespectador... Eu tô com pena dela. Ajeita a coisa. Não, mas isso não é pena. Tu tem que sentir felicidade. Não vai, Karim. Né? Ela tá num estado de prazer, prazeroso, que você, telespectador, não imagina. É como se estivesse no céu vendo as estrelas. Tu vai voltar agora para esta sala aqui, sentindo uma sensação de que tu esteve no céu e voltou. Pode voltar. Abre os olhos. Como tu te sentes? Tonto. Sim, mas que sensação interna tu tens? Calma. Calma. Como se estivesse em um lugar muito bom, tipo um paraíso? Tá bom. Confirma? Bem, mas agora é o seguinte. Eu sou chato. Eu sou chato. Eu vou pegar alguém. Tá, então... Eu quero ver tudo isso. Escolhe um ali. Ou eu posso escolher? Tudo de violão vermelho aí, vem cá. Vem com o violão aqui. Senta aqui, momo, por favor. Tá, pode. Eu quero ver. É interessante. Agora, muita notícia. Dá para ser? Claro. Eu seguro. Essa moça aqui ainda está em transe. Vem com a comida. É que é tudo improviso aqui. Não, não. Mas aí vai ser uma confusão. Não, mas só um pouquinho. Ah, mas o momo faz aquela cara confusão. Pois é, mas também não pode tudo citar. Ela já está em transe. Tá? Pera aí. Pera aí. Ela vai passar em... Que loucura. Vamos. Ela vai passar em... Titar de costas para os telespectadores. Tá. Ela vai passar em... Mais para o canto aí. Mais para o canto. Vai. Eu com o violão. Eu com o violão na mão. Hipnotiza que eu quero virar cantor. Hipnotiza. Quando eu bater a tua cabeça na cama, tu entra em transe imediatamente. Fala alto. Ok? Aí, relaxa. Já está em transe. Ah, tá. Confundamente. Hã? Então, já está em transe. Está em transe? É. Ah, não. Bateu na cabeça dela e... Pode sentar aqui, olha. Não, aqui. Não, pega o meu lugar. O momo. Para aí. Desculpa. O momo está afim de me complicar a minha vida. Tá, vai. Aí. Como é que eu quero? Eu passei energia, porque ela ainda está hipnotizada. Não traga o microfone? Não traga o microfone também. Está aqui. Está. Então, ela ainda está sob efeito da hipnose. Não, põe tão perto que soa o áudio. Ok. Então, tá. Aí. E eu com o microfone na mão. Eu vou cantar nesta altura. Eu vou cantar nesta altura. Pô. Só me... Eu saí. Vai. O quê? Eu não ria de fome na hora. Não sei nada. Um dia. Não, não. Não é meu negócio. Então, como ela está sob efeito de hipnose ainda, eu passei a energia dela para ele e ele, por ser sensível, entrou em trânsito também. Então, ambos estão em trânsito. Só que um está dormindo inconsciente. Ele me escuta tudo. Está sob comando da minha voz. E ela aparentemente está de olhos abertos, mas ainda está em trânsito. Eu tenho que desbloquear esse trânsito. Mostra ele deitado. O cara está deitado antes de mostrar. Olha aí. O que você quer. Agora, se quiser. Mas eu estou plugado de novo. Ah, pois é. Você consegue... Braço duro aí? Sim, sim, sim. Então, deixa o braço duro dele. Vamos ver. Deixa ele virar madeira. Eu sou no comando da minha voz. Vamos ver. Vamos ver. Você enrijece esse braço. Firo. Tem firme. Firo. Tem firme. Duro como fé. Firo. Não pode estar tão rápido. Olha ali, ó. Ó. Eu dou a mão aqui. Firo. Bem firme. Ele não está... Duro como antes. Está assim. Está? Olha aí. Já está. Mas aqui é difícil ficar assim. Olha aí. Mostrem, mostrem. Câmeras todas. Mostrem, por favor. Mostrem. Mostrem. Aí. Pô, isso é difícil de fazer. Não, tudo é... Isso é só uma demonstração de palco... Pode liberar o coitado desse. Não vai cansar o cara aí. Ok. Mostra. Não, não. De fato funciona, né? Isso é muito difícil de fazer. Não, eu falo... Pode vir, irmão. Muito bem. Pode vir. Ó, nosso cantor. Ó, meio tonto, ó. Tira aí. Pronto. E dá um som... Ouvido ainda. Aí, meu jovem. Se não, não sai... Muito obrigado. Ele consegue cantar agora. Senta aí. Tira essa moça aqui. Tira ela. Pronto. Tá bom. Destransou todo mundo? Isso. Então deixa eu te colocar aqui. Obrigado, querido. Que eu vou... Eu vou ver se ele consegue cantar de novo. Canta e muito melhor. Vamos ver. O cara é melhor do que antes. Vou embora, morrendo de saudades. Mas eu volto amanhã. Tchau. Tchau.